O certificado digital Covid da União Europeia representou um grande desenvolvimento para a Europa e ajudará as coisas a regressarem ao normal no entender de Michael O'Leary. Em entrevista à Euronews, o presidente executivo da Ryanair criticou a Irlanda por não introduzir o certificado a tempo. Mesmo para regressar à Irlanda tenho de obter um teste PCR negativo, apesar do fato de estar vacinado. Por isso, infelizmente, vivo num país que agora é motivo de chacota na Europa e pode gerir completamente mal a recuperação. O empresário sublinhou que os viajantes portadores de certificado não representam risco e que, por isso, as restrições de viagem dos Estados-membros devem ser removidas. A Alemanha, por exemplo, queria colocar em quarentena quem viesse de Portugal e do Reino Unido. Na Europa, temos de fazer com que países individuais parem de impor regulamentações estúpidas ou ineficazes. Agora temos o certificado digital Covid que permite que todos se desloquem, quer estejam vacinados ou quer apresentem um teste PCR negativo. E isso deve dar aos alemães a garantia de que precisam. O plano da Sra. Merkel há duas semanas atrás de exigir quarentena durante duas semanas aos visitantes vindos do Reino Unido para a Alemanha não fazia sentido quando o Reino Unido é o território com mais população vacinada na Europa. O'Leary desvaloriza o último relatório do Tribunal de Contas Europeu que dizia que os Estados-membros e as companhias aéreas abandonaram na última primavera os passageiros quando milhões de voos foram anulados e os reembolsos atrasados. Os nossos escritórios estiveram fechados durante três meses. Como é que devemos processar os reembolsos? Ninguém foi autorizado a ir a um escritório e não é possível fazer os processamentos. Então escrevem esta espécie de relatório. Francamente, penso que o relatório do Tribunal de Contas Europeu é um disparate. Recentemente, muitas empresas mostraram solidariedade com os direitos LGBTQI exibindo as cores do arco-íris. Mas o CEO da Reiner mostra-se aberto à iniciativa. Não tínhamos pensado nisso, mas se alguém quiser que coloquemos uma bandeira LGBTQI, ficamos muito felizes em fazê-lo. Aceitamos todos os credos, géneros, quaisquer que sejam as preferências sexuais. Contando que voem com a Reiner, não nos importamos. Muito obrigado. É uma ótima pergunta. Nunca tinha ouvido essa antes. É uma ótima pergunta. Nunca tinha ouvido essa antes.